Cabeça de bolota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de McShield, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Pera que é 3 itens... Ah, deixa eu vender esse controle do Play 5 bosta aqui Ó, controle do Play 5 bosta, foi usado duas vezes, 350 reais 350 controle do Play 5 Nossa senhora Acho que nem se bobear, nem duas vezes foi usado isso aqui Action Replay do Saturno, 300 reais Everdrive do Mega, 300 reais Everdrive do Master, 300 reais Isso aqui é aquilo de sempre Agora, ó, cabo link pra Game Boy Pocket, 80 reais Agora, pega essas pedradas aqui, ó O cliente me pediu hoje, meia hora depois que ele foi embora, veio Adaptador de Super Famicom pra Super Nintendo É do Japa pro americano, 100 reais Nossa, até fica... Tá dando, não? Meu É meu também Iga Mano Eu vou guardar esse item Presta atenção Eu vou guardar esse aqui, ó Vou guardar Já, já Pega a dica Já, já Vou guardar isso aqui, ó Pega a dica É um turbinador, não Deixa ali Turbinador De coisa ruim pra coisa pior Fica quietinho Vem, pra me manter a dica Super Game Boy Com manual 270 É pro Super Famicom Beleza? 270 Azul Ui 280 Tem Mano, tá zero isso daqui E agora, tirando do fundo do baú Lacrado Original Lacrado 300 reais Nossa Aí vai falar Que caro Acha outro e compra o outro E deixa o meu aqui Exatamente É tão caro Que ele não briga Olha o Tomac perdendo o item Perdendo o item Porque não escreveu Jonathan levou Jonathan o que, mano? Nome e sobrenome lá Jonathan Aquele Jonathan com nome diferente Escreve o seu nome, por favor Escreve o nome aí, Jonathan Vamos marcar o seu nome Jonathan Xavier Obrigado Agora vem três itenzinhos marocos Beleza? Mano Patinete Vou pegar o cara que é personal Pra explicar isso aqui É igual do Tony Canaan Esse aqui É igualzinho do Tony Canaan É só o cara pôr na bike e pedalar A bike pegava sozinha Então Isso aqui É igualzinho do Tony Canaan Idêntico Igualzinho Mano É o mesmo produto Game bike Você vai plugar isso na bicicleta Não sei como Tem um controle de videogame Ó Como que você vai ligar essa merda? Eu não sei Muito menos eu que pedalo Tá aberto Ó, tem um controle aqui, ó Você vai jogar videogame pedalando Mano Vamos fazer o seguinte 250 conto e foda-se Foda-se Quer nem saber 250 conto aí, ó É pra Play 2 essa porra Play 1 e Play 2 Play 1 e Play 2 Se ninguém comprar Eu vou montar essa porra Pro Diego andar de bicicleta Marcelo Caetano Cê é louco Marcelo, obrigado Que é essa, mano do céu Vem gravar um vídeo nessa exposição Marcelo, fica aqui É te complicar o pediatra aqui, viu Cê é louco, Marcelo Obrigado Essa aí eu sei que cê vai pôr na exposição Tem um Pensa num negocinho difícil de aparecer Em 4 anos é a segunda vez que aparece Lego Dimensions Ó É o kit completo, tá? Deixa eu ver Acho que tá lacrado essa porra Tá lacrado Mano 620 não 500 conto 500 conto o Lego Dimension lacradinho Boa, Bruno Albano Vamos lá Vamos lá Bruno Canizo Não foi o molecote? Não, ele veio depois do Jonathan A organização do programa Que organiza diferente Ele põe por ordem de chegada E agora Ó Bongô Perceberam que a coordenação é zero aqui, né? Bongô Ó E ainda vem o Donkey Konga 2 aqui, hein? Pessoal Maralho Nossa São estagressivas Porque é bom O que ele quer Bongô na caixa 450 450 Iga safado Acho que é o quarto que o Iga compra essa porra É Ele tá montando uma banda de bongô É, ele tá montando uma banda de bongô Essa porra Sempre de um bando Olodum É Olodum Agora Deixa eu ver Então Olodum Deixa eu vender um item só antes dos consoles Quem tá com coragem aí? De dinheiro Coragem Quem tá com coragem aí? Falar com o meu motor É pra mim Ó Eu vou só tirar o dedo da frente E o valor vai tá aqui Beleza? Matheus Vai ter que esperar eu tirar o dedo E vai ter que pôr o valor aí, ó 1500 Ah, nossa Tá barato Impecável Tá barato Boa, Matheus Tá literalmente impecável E eu vou deixar até com o Com a cetato da casa 1500 Bora pra console? Bora Posso vender esse aqui o primeiro?